O indicador IPEA de inflação por faixa de renda mostra que, em abril, a inflação das famílias de renda muito baixa ficou em 1,06%. Já para as famílias de renda mais alta, a taxa ficou em 1%. Para a classe de renda muito baixa, pesou os reajustes do grupo alimentação e bebidas, principalmente as altas dos cereais, das proteínas animais, dos derivados do trigo e do leite. Também impactou o reajuste do grupo saúde e cuidados pessoais, principalmente por conta da alta dos medicamentos. Já para as famílias de renda mais alta, o principal impacto veio do grupo transportes, refletindo a alta dos combustíveis, das passagens aéreas e do transporte por aplicativo. Com este resultado, no acumulado em 12 meses, a inflação das famílias de renda muito baixa está em 12,7%. Já a inflação das famílias de renda mais alta está em 10,8%. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma